O meu próximo aqui, o próximo é um formulário, um formularinho aqui, o nome, tem e-mail, e-mail, zip code, que para nós é CEP, aqui está um select para escolher o país, e um botão para enviar. Um botão, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, é isso aqui, esse formulário aqui. Então escolhe o nome, e-mail, o CEP, para nós, escolhe o país, e dá um submit, digite seu nome. Está validando aqui um formulário, então vamos aqui validar o formulário. Deixa eu ver só o método que ele chama. Aqui, dá um submit, ele está chamando lá em cima, returnValidate, é isso aqui. Então vamos ver aqui. Aqui eu peguei o valor do e-mail, aqui eu já fiz uma diferença de pegar o valor, lembra lá que tem o documento getElement, tem aquele documento form lá, documento forms. É também o valor, e aqui está de um jeito diferente. Aqui está o nome do formulário, meu form, meu nome, é a mesma coisa do outro, e-mail, só que eu não estou usando o array, o nome dos elementos. Aqui, aqui é my form, fname, estou usando forms aqui, aqui eu não estou usando forms, aqui eu já estou usando documento direto, pegando os atributos direto. Então estou pegando o nome do formulário, e o nome do atributo, o name aqui, do input, e pego o valor. Também funciona, é outro jeito de pegar valores aí, do input. Beleza. Então eu pego aqui o e-mail, eu quero validar o e-mail agora. Aqui, na verdade, estou validando o formulário inteiro, aqui eu peguei o e-mail para facilitar aqui embaixo depois. Aqui eu peguei o nome, que eu vou digitar, digite seu nome, você precisa digitar o nome, senão vai retornar falso. Então, quando eu cliquei lá no submit, ele apareceu aqui, digite seu nome, o alert aqui, você não digitou seu nome, eu dou ok, e ele ganha foco aqui, está vendo? Ok, ele foi lá para o name, por causa dessa função aqui, meu form, name, fox, fox lá, dá um foco lá no name, para destacar o que você está pedindo. Poderia também deixar aí amarelo lá, o name, além de dar o foco aqui, deixar amarelo, para avisar o usuário aí do sistema que esqueceu de digitar o nome. Também, se eu digitar o nome, aí tem o e-mail, submit, digite seu e-mail. É a mesma ideia, né? Tem aqui, o e-mail está em branco, ganha foco e tal. Se eu digitar o e-mail, deixa eu ver aqui, se eu fiz alguma coisa e validar o e-mail, fiz. Se o e-mail não for em branco, ele vai entrar no else aqui, ele vai validar o e-mail, aqui é o validante e-mail. Entendeu? Entra aqui, no else, tem uma função aqui, chamada validante e-mail, passa o e-mail que eu peguei lá em cima, ó. E-mail, valido o e-mail para mim, aí ele vai verificar se tem o arroba, vai verificar se você colocou o ponto, aí aqui ele vai verificar se tem realmente aí o 1, porque aqui vai retornar número, viu? Por isso eu coloquei console.log aqui para ver. Que nem aqui, ó, index, index, arroba, whats.po, deixa eu mostrar que é mais fácil. Mas quando eu estiver validando aqui o formulário, o e-mail, ele vai entrar nessa função aqui. Vamos mostrar que é mais fácil. Mostrar aqui o console.log. Deixa eu tirar, bom, apesar que não vai mostrar mais ali, deixa eu só limpar aqui. Submit, digite o e-mail. Vou digitar Z, submit. Ah, menos 1. Ali, deu erro, né? Por que deu menos 1 aqui? Ele sumiu aqui, né? Menos 1. Por que tem que ser pelo menos uma letra antes do arroba. Eu não coloquei nada. Aí o at-pause aqui deu menos 1. Agora eu vou colocar uma letra lá. Coloco o nome aqui Z, arroba. Cadê o console.log? Fechei com o console.log? Não, tá aqui. O console.log. Vou dar um submit. Olha lá. Olha lá. O pause aqui, ó. É que não dá pra mexer que tá com a janela aqui. Mas o pause aqui você já viu que deu 1. Então, beleza. Qual que é o método lá pra passar? Ele tem que ser pelo menos maior do que 1 pra dar certo. Se for menor que 1, ele vai dar errado. E-mail é incorreto. Então, ele já deu 1. Aqui já deu certo. Ele já viu que eu coloquei o arroba. Agora eu tenho que colocar o ponto. Vamos lá ver. Só diminuir aqui, ó, pra ver o erro aí. Console.log. Agora eu vou colocar o nome. Vou colocar qualquer coisa aqui. Z, arroba, Z, ponto. Pra isso, pra isso, ele já acha que tá bom, eu acho. Deixa eu ver. É. Pra ele já tá bom isso aqui, ó. Deu 3 aqui. Por que deu 3? Ó. Tem que ser menor do que 2 aqui pra dar erro. Então, deu 3, ele passou. Se eu colocasse só... Sem o ponto, ia dar 2. 1, 0, 1, 2. Vocês têm que lembrar os elementos lá. Ele começa a contar do 0. 0, Z aqui é 0, o arroba é 1. O outro Z é 2. Então, se tivesse 3 elementos, no caso, aqui. 3. Aí eu poderia trabalhar com elementos. Aí, se tiver só 3 letras, não dá certo. Tem que ter o ponto. Então, ele tá fazendo uma malandragem aqui. Então, ele pega o valor aqui de quantos elementos tem. Antes do ponto. No caso aqui, 3. Z, 1, Z. 1, 2, 3. Fala. Você declarou variáveis aí dentro da função, não é isso? Se é de pause aí. Dá de pause, né? Isso aí fica global, né, cara? Toma cuidado de fazer desse jeito aí, que fica global. É. O que o Ângelo falou aí é isso aqui, ó. Você não... Coloquei o e-mail aqui em cima. O e-mail aqui em cima, ele tá valendo pra todo mundo aqui, né? Você tá falando, né? Ó. É, por um exemplo. Nesse exemplo que você tava fazendo aqui mesmo, o at pause, essas coisas aí. Isso aí é uma função ou é uma variável dentro da... É nome só. É só uma variável. Aqui, ó. Variável. Então, é que você declarando ela assim, ela pode... Fazer parte do... Do global, né? Acho que mesmo... A gente falou sobre isso, né? É, falando sobre isso. Então, ó. Mas aqui é variável, viu? É variável aqui. Variável. O e-mail lá também é uma variável. Só que eu declarei lá em cima, né? Então, voltando aqui, ó. Seguinte, ó. Vamos explicar de novo aqui. O e-mail index off, ele tá procurando se tem um arroba. Se tem um arroba... Se tem um arroba, quer dizer que tem um número... Número não, uma letra, um caractere antes dele. Então, no mínimo, ele vai ter que ser um, no mínimo. Por isso que tá o erro aqui. Tá menor do que um. Se não colocar nada, quer dizer que... Se não colocou o arroba aí, não colocou nenhum número antes. Uma letra antes. Até colocar o arroba. Se vai ficar um, vai dar erro. Ele quer que você coloque uma letra antes e depois um arroba. É isso que tá acontecendo aqui. Esse aqui, o last index off, ele tá falando. Pô, você colocou ponto? Você colocou ponto, beleza. Então, eu vou contar tudo antes do ponto. No caso, o que meu é três, né? Zero. Um, dois, três. 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 Deixa eu ver aqui o console.log. Três. Aí. Três. Então, tem três caractere antes do ponto. Tem o z, tem o arroba, tem o z. Três. Beleza. Se tem três, então aí ele pega o um. Deu um aqui, né? Deixa eu ver aqui. Um menos três. Dá dois. Um é menor. Então, quer dizer que tá tudo certo. Então, a validação do e-mail passou. Que é meio confuso fazer na mão, assim, né? É meio ruim fazer isso na mão. Mas é assim que tá o exemplo. Só pra mostrar aqui. É bom que você pode entender como que é mais ou menos o funcionamento, né? É. É, os caras fazem assim, bem complexos pra entender mesmo o funcionamento. Pra você ver que não funcionam as coisas. Porque não adianta pegar... Mas foi pra valer, amigo. Não adianta você ir lá pegar um framework e fazer com uma linha, mas depois você precisa, por exemplo, customizar alguma coisa. Você não sabe fazer. Exato. Desse jeito você vai entender o funcionamento e tal. Exatamente. Os frameworks, eles fazem isso por trás. Então, você já sabe. É, facilita, lógico. Tem dúvida, né? Aí o próximo aqui, como o e-mail passou, ele tá pedindo CEP agora. Coloquei CEP aqui. No exemplo, é ZipPod. Pra nós é CEP. Mas tem que fazer um CEP nesse formato aqui. Tem que ter oito números. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, se deu certo lá a validação do e-mail, ele vai passar por aqui, né? Vai mandar lá o valid e-mail, vai dar tudo certo, não vai parar. Se der errado, ele vai ganhar o e-mail no Focus aqui. Mas se der certo, ele vai passar vazado aqui e vai vir pra esse aqui, ó. Nesse outro if aqui. Aí ele vai pegar o zip aqui, que é o CEP. Ó, o zip, ele tem que ser diferente de branco. Ele tem que ser um número. Já vimos isso aqui, né? Snum. Passando novamente aqui, ó. O valor. Não pode ser letra, né? Não existe CEP com letra. Por enquanto não existe. Aí, aqui ele tá... Tem que ser diferente de oito. Se for diferente de oito, ele vai dar erro, né? Então, tem que passar por todas essas verificações. Não pode ser em branco. Tem que ser um número. E não pode ser maior que oito, no caso, se fosse pensar, né? Mas que se for diferente de oito, vai dar erro. Então, aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco um só. Submix, digite seu CEP nesse formato aqui. Aí eu vou colocar oito números agora aqui, ó. Já coloquei. Aí, beleza. Escolha seu país agora. Então, aqui é a validação do CEP. A validaçãozinha é bem comédia. O CEP... O CEP tá aqui, ó. Se for menos um, por que menos um? Por causa do SELECT aqui embaixo, ó. SELECT aqui, ó. Se eu não escolhi nada, SHOWS YOURS. Tá vendo que o valor é menos um? Se for menos um, quer dizer que você não escolheu nada. Então, ele pede pra você escolher um país, aí. Então, vamos lá. Vamos escolher o país. Escolha aí qualquer um, aí. Fora o Brasil. Aí, submite. Tudo certo. Ok. Então, fomos passando aqui. Fomos passando pelos input aqui. E validando eles. É um jeito de validar formulário, aí. Deixa eu ver se tem mais. Ah, aqui. Aí eu coloquei aqui um... Um framework pra val... Pra você ver, né? Que existem frameworks pra fazer isso, aí. Pra você ficar bom aí, né? Em JavaScript. Esse aqui é um, ó. E valida campos aí. E valida formulários, aí. Aí tem um exemplo aqui com ele. Validando lá. Campos. Deixa eu mostrar aqui. Pode vir, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá o código dele. Se eu dou um submit, é... E valida, né? Com a, com m, qualquer coisa. Aqui ele valida o e-mail também. Tá vendo? Arroba. Não deixa. C. Ponto. Aí não deixa, ó. Depois do ponto, ele quer alguma coisa ainda. Ah lá. Aí ele deixa. Aquele outro nosso validador que fizemos, ele... Deixava pra você ir até assim. Ele colocava o e-mail assim. F, arroba, C, ponto. Pra ele já tava bom. Aqui não. Aqui ele... Tem que ter uma coisa depois do ponto ainda. Aqui é o número de telefone, né? Coisa aí. Existe frameworks aí pra brincar com isso aí. Não precisa sofrer na unha. Mas pra treinar é bom fazer na unha.